Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, aqui é a Dark e esse é mais um vídeo de missão diária. Desculpa o atraso de hoje, eu tava bem cansada, aproveitei pra descansar um pouquinho no dia de hoje, aproveitando que segunda-feira é feriado, então eu tô muito ansiosa pra fazer vários e vários vídeos pra vocês, além das missões. Bom, as missões de hoje são lá no Sertão Dourado e são bem fáceis de ser feitas, então bora lá? Aproveitar esse pôr do sol lindo, primeira vez que tem missão essa hora né gente? Reviver essa memória espiritual no Sertão, admirar o broto, derrubar 5 caranguejos e meditar no templo em ruínas. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com seus amigos também. Agora aproveitem as missões de hoje e no fim eu volto pra me despedir de vocês. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí